Esclarecer a população sobre o papel do Ministério Público Federal. Com esse objetivo, o MPF organizou em Salvador a primeira consulta pública presencial realizada na Bahia. Os procuradores da República receberam sugestões para melhorar o trabalho desenvolvido no Estado. Nas ruas de Salvador, a população ainda tem dúvidas sobre a forma de atuação do Ministério Público Federal. Ele ajuda as pessoas a se manter tanto na segurança, na saúde pública, nas escolas. Eu trabalho com comunidade periférica e eu sinto essa dificuldade nas pessoas quando a gente fala em Ministério Público. Eles falam, mas como é que chega lá e de que forma é? A gente não sabe e aí a gente tem que dar toda uma orientação. O Ministério Público é um órgão que resolve os problemas da população. No caso de um crime, a gente procura o que? O Ministério Público, não é isso? Apesar das dúvidas, o Ministério Público Federal é bem presente na vida dos baianos. Este ano, por exemplo, o MPF recomendou uma série de melhorias em hospitais. Os procuradores da República também enviaram recomendação aos bancos solicitando o cumprimento da lei que limita a 15 minutos o tempo de espera nas filas, atuou na defesa do meio ambiente e no combate ao crime organizado. Foi com o objetivo de esclarecer a sociedade sobre o trabalho do MPF que foi organizada a primeira consulta pública na cidade de Salvador. A consulta pública aqui no Ministério Público Federal, na Bahia, faz parte do planejamento estratégico institucional do MPF para todos os estados brasileiros. O objetivo é conseguir uma aproximação com a sociedade e, assim, melhorar a atuação do órgão. Representantes da sociedade, de entidades públicas e privadas e de organizações governamentais estiveram presentes. Eles ouviram explicações sobre a forma de atuação do MPF e sobre a tramitação das ações, originadas a partir de denúncias encaminhadas pela comunidade. Este vereador do município de Alagoinhas quis entender como a sociedade pode contribuir com a fiscalização dos recursos federais destinados às prefeituras. Como seria possível fazer um trabalho de qualificação nas câmaras de vereadores, de qualificar a atuação dos vereadores no sentido de fiscalizar a aplicação desse recurso ou até identificar irregularidades cometidas pelos prefeitos, no caso aí com os recursos federais? A Controladoria Geral da União, em sua parte na internet, tem um manual de fiscalização no qual orienta os vereadores a como fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos pelo governo federal para os municípios. Já o representante da OAB demonstrou interesse pelo trabalho do MPF no combate à corrupção. Vendo nos jornais dos dias atuais informações diversas de escândalos, por exemplo, com a Petrobras, ficamos bastante ansiosos e atentos, até querendo saber como pretende se manifestar e atuar o Ministério Público Federal nesse sentido. No ano passado, o MPF tinha realizado uma consulta pública virtual. 100 pessoas participaram, mas para o Procurador da República, Pablo Coutinho, a forma presencial pode trazer mais benefícios. Nós aproveitaremos os dados aqui colhidos para debatermos e direcionarmos a nossa atuação para o ano 2015.